E no começo do jornal, Marcelo Casagrande mostrou um ponto crítico da Zona Leste de Rio Preto, mas agora ele volta para falar de mais um bom exemplo, um bom projeto, aqueles que a gente faz a gente abrir o sorriso, né Casagrande? Exatamente, Jéssica, eu estou aqui, continuo na Zona Leste da cidade, quase tomei uma bolada agora um pouquinho antes de entrar ao vivo, a gente vai falar um projeto muito bacana que já existe desde 2003 aqui em São José do Rio Preto, é a Escolinha de Futebol Esperança que Atrai Criançada, Marquinhos vai mostrar para você que está em casa, essa rapaziada aí que está sempre participando, são crianças e adolescentes de 7 a 16 anos que se encontram semanalmente para ter aulas de futebol, mas muito mais do que aulas de futebol, eles aprendem uma série de valores. Agora está um calorão, a gente está judiando um pouquinho dessa rapaziada para mostrar para você um pouquinho como funciona esse projeto, projeto muito bacana, que não tem fins lucrativos, é realmente para juntar essa molecada, evitar que eles fiquem na rua em contato com a criminalidade e com outros problemas. Eu vou conversar com o Marcelo Schneider, meu xará aqui, que ele toca um pouco o trabalho desde o começo lá em 2003, está com os dois filhos que vieram participar com a gente, o mascotinho do projeto, também a filha dele linda. Marcelo, boa tarde para você, me fala uma coisa, como que surgiu a ideia? Qual que era o objetivo inicial do projeto? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse projeto nasceu no coração de Deus, no ano de 2003, nós iniciamos no bairro Gonzaga de Campos, desde então atendemos muitas crianças e é um projeto visado não apenas na parte futebolística, né? A gente trabalha a questão moral, questão disciplinar, familiar e no ano de 2014, em março de 2014, nós viemos aqui para o bairro Parque da Liberdade, desde então estamos atendendo as crianças aí. E como que é esse trabalho? Eles têm aula, eles têm orientações, como é que funciona? É um bate-bola semanal, diário, como que é? Exatamente, as aulas são de quarta e sexta, onde antes dos treinamentos nós temos um tempo, um contato, uma conversa com todos os alunos, ali falamos questão disciplinar, às vezes também com relação a jogos que nós fazemos aos sábados, pela manhã no Campeonato Regional, os treinamentos de quarta, sexta e sábado a gente joga esse Campeonato de Futebol. O que você sente dessa rapaziada, dessa molecada quando chega aqui, como que é a postura deles, quando chega e depois começa a fazer parte do projeto? É, a gente tem visto muita mudança mesmo, né? Isso que nos motiva a continuar nesse trabalho, a esse tempo todo que nós estamos fazendo. A gente vê mudança, tanto a nível dentro de campo, quanto fora de campo, né? A mudança, a melhoria nas escolas, o pai, a mãe compartilhando, dizendo que o filho também melhorou nas atitudes em casa, com relacionamento. Então isso daí é algo que nos deixa muito alegre. Legal, e eu vou falar uma coisa, quem quiser ajudar, como que pode fazer? Exatamente, nós hoje não temos assim uma renda que nos ajude mensalmente. Hoje quem tem investido nesse projeto, desde o início, né? É a Igreja do Nazareno, aqui de São José do Rio Preto. E se você quiser contribuir mensalmente, se você quiser trazer um material aqui para a escolinha, seja uma bola, seja um colete, seja um jogo de uniforme, a gente está à disposição para receber, porque nós estamos necessitando mesmo, tá? Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que é desenvolvido aqui. E sabe o que é bacana também, Jéssica, eles, então, a monitora, né? Sempre acompanham a questão dos estudos, dos estudos das crianças que fazem parte do projeto. Então, eles olham ali o boletim, se tiver alguma coisa errada, o sinal vermelho acende, e eles vão bater um papo ali tete a tete com a rapaziada. Vou conversar com o Márcio aqui, que está chegando com a gente, ele é pai de uma criança que faz parte aqui do projeto. O Márcio tem o filho, o Cauã, né, Márcio? De 12 anos, que participa, está jogando uma bola ali no meio agora. Me fala uma coisa, Márcio, o que mudou na vida do seu filho depois que ele começou a jogar uma bola aqui no projeto? Boa tarde, boa tarde a todos. Eu só tenho a agradecer, um ano e meio que o meu menino está participando aqui do projeto com o professor Marcelo. Nesse tempo aí, ele se desenvolveu muito, uma convivência com as outras crianças, tanto na parte disciplinar, na parte também religiosa, que o Marcelo prega bastante. Então, acho que isso, nesse projeto, é muito importante. A disciplina, a organização, os meninos vão respeitando o outro, respeitando o professor, e também o sonho que ele tem de ser jogador, e se Deus quiser aqui, é o início de tudo, né? E aí, cumprimentando, pedir também aí quem puder também estar colaborando, que isso aqui é uma coisa que a gente não tem fins lucrativos, como diz o Marcelo, só que a gente depende também, né, de quem puder ajudar e tudo, e muito bom, o projeto é top. Legal, então, obrigado pela sua participação, um projeto muito bonito, realmente, que conta aí com o apoio da Igreja Nazareno de Rio Preto, também, de quem está em casa e puder ajudar. Jéssica, eu termino por aqui, foi uma semana muito gostosa, trazendo aí um giro pela região, mostrando os pontos positivos aqui de Rio Preto, que completa 165 anos no próximo domingo. Valeu demais, boa tarde pra você e pra todo mundo que está em casa. Uma semana de parceria, valeu, viu, Marcelo? Olha, eu até ia te pedir, se a gente tivesse tempo, pra você bater uma bolinha ao vivo, mas eu sei que isso não é muito bom, não? Então, deixa, pode aproveitar aí, viu? Em office aí, a gente vê. Obrigada, semana que vem a gente te espera aqui no estúdio. Um beijo.